Cristo Campeões, Michael Em Cristo, podemos vencer as fraquezas humanas Temos inclinações para satisfazer os nossos mais secretos desejos Eu não sei quais são os seus mais secretos desejos Se você é homem, eu tenho certeza absoluta que a sua esposa gostaria de saber E você, dentro de mim, encontrou tudo Eu e Deus Quer dizer, eu e Deus não Deus e você sabe Eu vim entregar aqui, foi a falha Deus e você sabe Não é mesmo? E aí, esses desejos estão centralizados no nosso egoísmo Por exemplo, eu contei sobre o meu ciúme e dos elogios que a minha esposa recebeu Você sabe porque eu contei Se eu não contasse, talvez você achasse que eu não tivesse um sentimento tão pequeno desse jeito Entende? Quem olha para mim não sabe que eu luto contra a depressão É que para mim é me pecador tirar a máscara Não dá para tirar todos, né? A gente conta os pecados que não dá para lutar É verdade que não dá, né? Ele sabe como é, né? Eu sei que sabe E aí, nesse caso, é, por exemplo, assim É libertador Por que? Por que quem me julga é pecado por mim? Ou você acha que os crentes que falam mal para o pastor são melhores do que ele? É todo mundo dever Do céu para baixo ninguém presta Bom só do céu para cima Do céu para baixo está todo mundo precisando fazer faxinha Todo mundo O irmão mais santo você conhece o mais descarado Sem vergonha Salavário Todos eles precisam ser tratados pelo Senhor Todos eles É claro que o irmão mais santo O irmão mais sem vergonha é a sua medida, né? Você sabe disso? Não é mais de Deus E aí, a gente, por exemplo, vai observar Que a gente não vive sozinho Vivemos em sociedade Uma pessoa entrega seus interesses particulares É uma pessoa derrotada por si mesma É por causa do egoísmo Que prejudicamos o ambiente A família A sociedade A saúde Os relacionamentos E a comunhão com Deus Por causa do nosso amigo Primeiro eu Porque eu quero ser feliz E aí quando vai ver A gente fica sem Deus Sem a felicidade A gente fica sem a família E sem a felicidade A gente fica sem a saúde E sem a felicidade E aí A Bíblia apela para a nossa vontade Que às vezes vai se opor aos nossos desejos Você quer Passar o concurso para a Polícia Federal Mas o seu corpo deseja Um sofá Como é de polícia Não é fácil Aí você se vê lá Chegando seis horas da manhã Na casa do político Pegando maleta Tomando, tirando foto Você com aquele orgulho escuro Tipo homens de preto Né? Sendo alto de música de carnaval Tipo japonês da Federal Mas aí você pensa assim Mas está tão gostoso Esse sofá aqui mesmo Amanhã eu começo a estudar Amanhã eu começo a estudar Percebeu? Desejo e vontade Amanhã eu vou no médico Amanhã eu vou no médico Eu pego só uma caixinha de promessa Mesmo assim não repito Para memorizar Não dá Desejo uma coisa Né? Vontade é outra O preguiçoso deseja E nada tem Porque nada tem ser É só de pensar Que sono Esse negócio Amanhã eu vou no médico Amanhã eu vou no médico Amanhã eu vou no médico Acaba parando o ônibus São náser Volta ali E aí nesse caso Né? Os desejos Nos arrastam Para o bem-estar Para o conforto Para o prazer Geralmente estão em torno É... Do curto prazo Por exemplo Vamos pensar Numa relação sexual E numa assistência A pornografia Na relação sexual Você precisa Se satisfazer E satisfazer o povo Na pornografia Você não precisa Escanar a cabeça Com ninguém Então a tendência é o quê? O indivíduo vai mais Para a pornografia Indivíduo aqui Porque não pode falar Indivídua Tá bom, gente? Tudo bem Que a gente fala Presidenta Mas eu nunca vi Alguém falar Nesse Com tanta Né? E aí nesse caso O indivíduo Seja homem ou mulher Se ele pensar Só em si Beleza Né? Agora uma relação sexual De verdade Você tem que pensar No outro Então a tendência é que A pornografia é mais comum Tá dentro de uma nova Entre você O meu miújo Preparar Arroz Feijão Cozinhar Uma batata O miújo é mais rápido Aí você volta Para a Netflix Mas isso é o valor E aí Observe bem Aqui comigo Né? Geralmente Estamos em torno De curto prazo O que eu tenho agora Eu costumo dizer Não veja a vida Como foto Veja como filme Sua vida Não é um momento Sua vida É uma história Por exemplo Você que tem a minha idade Você aprendeu Que tem que respeitar Os mais velhos Mas um garoto De 14 anos Hoje Ele não aprendeu isso Então as vezes Ele vai falar De um jeito De você Que a tua vontade De pegar ele Pelo pescoço E jogar ele longe Só que é o seguinte Quem tem mais Aperteu O garoto De 14 anos Ou você Veja a vida Em forma de vida Não em forma de forma Você é um líder Teu liderado Veio E pagou A sugestão Pra você Aí você foi Pegou ele Deu um colarinho Botou o dedo Na cara dele E falou Cabe a boca Seu imbecil Todo mundo Vai lembrar Tudo o dedo Na cara A mão do colarinho Cabe a boca Seu imbecil Ninguém vai lembrar Que ele te provocou Que você é dele E ele Ele vai dizer Mas eu sou um simples Membro Entendeu Ela é a coordenadora De ser Deu bem E aí nisso A gente observa aqui Que a vontade É um combustível Pra enfrentar o desprazer E atrapassar o desconforto Em favor do crescimento Da maturidade Do desenvolvimento Seja no âmbito pessoal Profissional Espiritual Ou qualquer outra esfera Que requer investimento E esforço Pra ele estar aqui Falando com você Sobre isso Eu escrevi esse texto Esquisei o material Mandei pra convenção Os revisores leram Mandaram de volta Eu fiz os ajustes Mandei de novo Pra convenção Os revisores devolveram Eu fiz de novo Dei uma olhada Mandei de novo Voltou da revisão de novo E chegou uma hora Que eu pensei assim Hoje a gente está deixando A paciência Mas Foi um preço Que eu paguei Pra mostrar Que eu estou falando O que eu disse Eu não podia falar Você quer saber Foi muito importante Pra passar por isso Não vou fazer isso Vou trazer Um contexto Lá da minha igreja Onde eu não podia pregar Quer saber Não vou dar mais a vida Com esse negócio Legal Meu pastor Me dava oportunidade Hoje eu entendo isso E fico feliz Por ele ter feito isso Porque ele percebe Hoje eu sou convite Por exemplo Esse mês de março Eu tenho tudo Pra ter convite Pra pregar De quanto é campo E aí no dia 31 de março Eu fiquei na dúvida Eu digo Que a gente está livre Ou pela primeira vez Se um monte de nove meses Eu vou pra praça A brincar com o meu filho Pra eu botar Essas duas coisas Na balança Deve perceber O quanto eu gosto de brincar Então pra mim Foi legal O que o meu pastor fez Sabe por quê? O meu público Não está na igreja O meu público Está onde eu estiver Quando o meu pastor Eu dei oportunidade Eu chamei meus vizinhos E falei Vamos estudar a carta de Efésios E meus vizinhos começaram E meu público Foi na minha casa Eu não preciso Que alguém me dê público Eu só preciso Abrir minha Bíblia E falar E vai ter alguém Pra ouvir Tem gente pra ouvir E ele ir e ele escuta O meu pai Ele escuta o cara Não vai me escutar Por quê? Eu Deu pra entender? O problema é que a gente Tem aquela ideia de que É difícil eu vou parar Quem começa a tocar violão Começa a dar Umas bolhas aqui no dedo Aí para Quem começa a trabalhar Começa a sentir dor muscular Para Quem entra na faculdade O professor passa um monte de livros Aí para Quem casa O primeiro ano É aquele negócio É aquela festa Vocês entenderam Mas também Mas também os ajustes Só o pai Que a cultura da casa do pai Era de um jeito A cultura da casa dos outros pais Era de outro jeito E aí o casal briga Eu lembro que um dos estresse Que eu tive Para a minha esposa É que eu ia para o mercado E queria comprar uma galena Mais barata Ela queria comprar a coalha É Eu queria Uma barata É uma coalha Qual a galena que a gente Comprei aqui na sua vez? A coalha Não pode me julgar É isso Negócio Então você tem que perceber Você precisa Passar por um pouco de esforço Se quiser construir alguma coisa E quando alguém vem em casa Eu falo Eu quero fazer mais 21 anos Esse ano Se eu não morrer Nesse ano A gente faz 22 Entende como é que é o negócio? Agora Foi fácil chegar a 22? Não Tivemos cuidado por lá Se eu fossem algumas coisas Eu tive que aturar algumas coisas Ela teve que aturar algumas coisas Ontem por exemplo Estou rodando na sala Pisei no brinquedo Me deu uma raiva Falei assim Ah meu Deus Eu queria tanto ter uma criança em casa Obrigado por esse machucado Não pede por causa desse brinquedo Que esse cachorro Deixou aqui Desculpa A irmãs da Gisele Eu chato um filho de cachorro Tá Mas ela perdeu Não falou E aí nesse caso Sem vergonha Né E aí nisso Quando eu falo O papai Ele vai aproveitar Quando eu falo O mamãe Ele Tudo bem Mas eu já sei Ontem foi a praça Gisele A terra mais Ele veio Começou muito mal E aí gente Desculpa o que eu vou falar aqui Porque hoje está no tempo Não são de lugar Mas aí nisso Eu fui realizar Minha esposa Desculpa Tá gente Eu fui realizar Minha esposa Ele veio Até começou a tirar Minha mão Falei Cara Eu cheguei em primeiro aqui Né Perdi 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 E é risicado E é risicado Cienticalista Todo o outro E nessa situação Né Observem bem Como é que são as coisas É fácil Irmão Não é fácil Mas é o preço O preço de eu ter um filho É o que eu não vou ter Mãe Eu não vou ter filho O preço de eu não estar casado É o irmão Como eu não vou ter Mãe Eu não vou ter Mãe Aí Eu me perguntei Ei Jelius Fez isso Fez aquilo Fiz isso Fiz isso Fiz aquilo Fiz aquilo Fiz aquilo E aí foi o que eu falei Eu não prometo conversão Mas a sua mudança de hábito Vai contribuir Para que conversões venham Porque com o hábito diferente Você vai se tornar diferente É como por exemplo O Diego não é o mesmo cara De quando ele Não agrava Por exemplo A gente quando Ele sabe disso A gente quando fica tempo Sem agrava A gente vai dando Um esvaziado Né E aí quando ele Tama subindo E volta na academia Ele volta meio vazio Né Bem com o curso Aí dá mais ou menos Duas semanas Ele já está Tando inchado de novo Deu para entender Aí eu me vou pensar Quem não conhece Fala assim Ah é as paradinhas Não Mas é por quê Porque o músculo Que não exercita Atrofia E o músculo Que exercita Hipertrofia Hipertrofia Já de uma pessoa Acabada A perna dela É a mais fria do braço Por quê? Atrofia O músculo É assim A vida É assim A espiritualidade É assim Então eu e você Precisamos investir Eu tenho um compromisso Com o Oberland De amanhã E eu não posso Eu não posso Baconsar a vida Do Oberland De amanhã Eu tenho que plantar Coisas boas Para o Oberland De amanhã Para eu ler Então se você For mal criado Comigo Antes de eu Revidar Eu preciso pensar Que histórias O Oberland De amanhã Vai escrever Esse é o caso O Oberland De amanhã Depende do Oberland De hoje Então o Oberland De hoje Está segurando as cordas O Oberland Amanhã Você vai ser um cara E eu vou te ajudar Só que Eu penso também Verdadeiro Eu posso prejudicar O Oberland Sabe o quê? Eu quero é ser feliz Os outros que se lascam E nessa brincadeira Vem quem Fizendo acomodar Vou rolar Cirrose hepática Doença sexualmente transmissível Daqui a 10, 20 anos Sou o mesmo crente Do ano passado Não mudei nada Tem crente que é assim Você sai daqui Você volta 10 anos depois Está no meu carro Está no meu livro Seja ebônico Seja intelectual Seja espiritual De conhecimento bíblico Porque ele não tem O compromisso Como crente de amor Ele só quer viver o morango E aí Aquilo que por raiva Chama de desenvolvimento Sem deslocamento O desejo Dos assemelhos É os animais Os quais procuram Satisfazer Os apetites imediatos E racionalmente A vontade Pelo contrário É fruto de reflexão O que é bom pra mim? O que não é? O que eu ganho Ao me entregar A esse desejo? O que eu perco Ao denunciar? Quem é escravizado De qualquer prática Pecaminosa Está se destruindo Porque o escravo Não se domina Mas é subjugado Com suas próprias fraquezas Quem é você? A questão não é o que você tem que ver A questão é Quem é o teu Senhor? É Jesus? Ou são os seus apetites? Quem é o seu Senhor? Quem manda em você? É o seu pecado? Ou é o seu Jesus? E aí Que escolhas Geram consequências? Ninguém discute Por isso Por isso Precisamos escolher O que queremos Que influencie Nossos pensamentos Nossos sentimentos E nossas ações Isso exige disciplina Não basta A mera esperança Um dia A vacilaria Como se tudo Que Deus quer implantar Na vida de cada um de nós Esse texto Esse texto deve É multiplicado De modo algum Entretanto Ele ataca a hipocrisia Dos que erram E responsabilizam os outros Em vez de se concentrar Esse discurso Não se propõe A atacar De maneira nenhuma A autoestima de ninguém Pelo contrário Precisamos nos amar Apesar de sermos como somos Até porque Ainda assim Somos amados por Deus A intenção desse texto É alertar O leitor Para a realidade Do pecado Que estão de perto Nos assentindo Advertindo a todos Para que sejamos prudentes Na condução Das nossas próprias vidas E compassivos Diante da queda dos outros Olhando com simpatia Os erros de um irmão E ajudando Com branda compaixão Como orienta O hino 381 Do cantor cristão Quando recebemos Jesus Como nosso salvador Fomos batizados por ele Em um só Espírito No seu corpo A igreja Quando isso aconteceu Recebemos o dom do Espírito Que é o próprio Espírito Santo em nós Como presente de Deus A vida de Deus Todos que bebemos Nesse Espírito Recebemos a marca Da promessa Deus em nós Como marca de propriedade Garantia de vitória E de poder espiritual Para a expansão do rei Alcançando o mundo E edificando a igreja Através dos dons Distribuídos pelo Espírito Santo Que realiza a obra de Deus Através de nós E nos capacita Para o ministério Do jeito que Ele quer De ajuda com os textos Apresentados Se você já recebeu o Espírito No hábito da conversão Com Jesus Você tem o Espírito de Deus E a vida de Deus Reside em você Sendo morada Do Espírito Você pode desenvolver Os dons espirituais Que o Espírito distribuiu Para que você tenha Uma vida cristã Produtiva E aí Dá o stop de novo Para a gente fechar E aí Terminando agora Que a partir de hoje Você tome a firme decisão De amar os não amáveis De se aleitar em Deus Que pode guardar Em plena paz O seu coração Na sua mente De ser paciente Na tripulação De fazer coisas boas Com boas motivações De ser confiável E confiante Manso E controlado Vamos cuidar de gente E agradar a Deus Porque vale a pena Ajudar nos outros E nem sempre Poderíamos ser meados Hoje foi um momento de pregação Porque eu não sei Se eu vou ter mais aumento Não sei se vou ter bom aumento Não sei se vou ter perdimento Não sei se o meu cérebro Estará funcionando Para eu articular bem Os pensamentos Amanhã Eu não sei A única coisa que eu tenho É hoje Como a única coisa Que eu tenho hoje É o próprio hoje Não vou ficar Aumentando lá para você Porque eu só tenho hoje E se hoje É o meu último dia Se essa for a última semana Eu vou passar essa última semana Falando para a procuridilagem Que a gente fizer aqui Se essa for a última semana Nada pode Já ficar assistindo a cadeira Não pode assistir Mas eu vou escolher Assistir uma coisa Eu vou escolher Tudo bem que o mundo Está cheio de desgraça Mas o mundo Não tem só desgraça E quando eu olho Para o meu bebê Eu vejo ele se encantando Com coisa tão boba Ele se encanta Com o nico espirrando Ele se encanta Com a brincadeira de alguém Ele se encanta Com a chuva caindo Em campos Ele se encanta E as vezes eu tenho Sabe por que Eu estou pensando Eu mesmo Com o meu ovo de novo Poxa Eu não tenho isso Eu não tenho aqui Aproveitando para colocar pecado Eu tenho isso Eu estou aprendendo Para vocês que conhecem E ele agora Já está com um pouco de tempo Com o vídeo Então O motor dele fica Aí eu lembro de um dia Meu vizinho chegou Com o cross box Se amarelo Aí minha esposa falou assim Carro bonito do Alex Aí eu Quase pergunto assim Uhul Aí depois eu olhei E falei assim Meu Deus Andava aqui com esse pé Pegava ônibus E agora eu estou aqui Insatisfeito Porque eu não tenho No cross box No merecimento interno E estou insatisfeito Porque eu não tenho No cross box E a parte pior Meu vizinho Nem sabe disso Como ele não deve Assistir meu vídeo Eu não sei Tá tudo para entender E como vocês não conhecem Não tem como fazer Uma coloca Entendeu Aí nesse caso É um pedido de oração Claro Você não convoca Tá dando Com o entendendo Aí eu digo Para você Sabe Vamos suprar de gente Agradar a Deus Ajudando uns aos outros De sendo Deus Uns para outros Vai ser fácil Claro que não É mais fácil Ser religioso É mais fácil Ser egoísta É mais fácil Ser mentiroso É mais fácil Ser pornicado Hoje Ninguém mais sabe O que é isso Mas os jovens Que eram da minha idade Sabe o que é isso O pessoal que chama Mulher de 50 anos De menina Sabe o que é isso Sendo pornicado Sendo adulto Sabe o pessoal Que é viver de qualquer jeito Não está nem em prova Do Brasil A questão é que Eu não fui pego Então eu critico Todo mundo O crente metralhador Ele pega o microfone Ele acusa geral Em vez de fazer Qual a oração Publicando Quem sou eu Para ajudar meus irmãos Tô chiqueiro Eu lembro de um dia Perdão Mas agora estou fechando ele Eu lembro de um dia A gente tinha A nossa igreja Que a gente A gente chamava de Escola Bíblica de Milão E Nesse período Todos os professores Ficavam de perto De dar aula E a gente chamava Palestrante do fórum Então a gente Não tinha Culto Né E na EVD Em vez de ter EVD Era só a palestra Tipo que o pastor Fez isso comigo aqui E aí o que acontecia Eu aproveitava isso Para ir na casa dos crentes Sou mal né Pode ser Do livro de mulher Aí estou eu Aí vem assim Palestrante 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 Né E eu lembro de um Só queria que Pôr com você Maldade A gente não Né Aí pensa assim Não Eu olhei para a pessoa Para filmar Deixa o filme Para filmar Aí nisso E eu O pastor tinha Aí o pastor Já estou Não Não Eu só estou passando Aí teve uma hora Que eu passei No portão De um irmão E esse irmão Estava sentado No No batemos Na porta dele De lado Olhando para a parede Do quintal dele Carinhando Lá sem camisa Olhando para o lado Quando eu passei Aqui aqui Eu não enxamei Eu segui direto Mas me subiu Uma ira Uma ira Mas uma ira Você não faz ideia Eu pensei assim Meu Deus Como é que uma pessoa Consegue preferir Ficar sentado Olhando para a parede Do que ouvir Uma palestra De alguém Para acrescentar algo Para a vida dele Aí gente Veio um pensamento Na minha cabeça Sabe Veio aquele pensamento Sabe Vale a exaltar O que eu sei que não Foi um diabo Porque o diabo Não quer que eu cresça Então Eu não sou muito Místico não Eu vou muito Desse jeito O diabo Por que eu cresça Então eu não acredito Que foi um diabo Veio um pensamento Assim É Já pensou também Quantas coisas Você faz com o Deus e deixe A gente A gente Quando esse pensamento Veio A larga Comecei Na hora Eu falei Verdade Eles são desse jeito Mas eu também Estou assim Então Não sei se dá para perceber Quando eu começo Olhar mais para mim Eu começo A ter mais compaixão Porque eu sei Que eu não mereço Misericórdia A minha igreja Não presta Antes de Eu dizer Que a minha igreja Não presta É quando eu Levar em ela A minha igreja Desse jeito Quer ser A gente Não presta A minha igreja Não tem amor Porque tem gente Muito legal Meu pastor Muito legal Para os outros Mas comigo Como é que são Os outros Como é que sou eu O problema É que matar O reino A responsabilidade Dói Já viu Questão de crise Conjugal E aí Irmã flora Como é que está Ah pastor Você começa pulando Aí a igreja começa Você chega no cara E fala assim E aí Como é que está Com o pastor Tranquilo Ó Esquenta não A gente se entende É mais ou menos assim Dificilmente É aquela coisa do tipo Pastor Eu estou todo errado Eu preciso de ajuda É muito difícil Alguém chegar e falar assim Humano Me ajuda nisso aqui Porque eu estou errado nisso Geralmente é o que? Meu pai Meu irmão Igreja Meu chefe Meu funcionário Meu vizinho Meu pastor Meu não sei o que Meu não sei o que lá Ah Passei 10 anos Amor do meu marido E meu marido Me batendo O que ele não bate Na tua esposa? Não me enlucar Então a questão É a gente parar Para conversar Quem somos nós Na dinâmica Da nossa vida E aí Deus quer o melhor Para mim E para você Agora eu pergunto Para você O que você tem? O que você está fazendo? Não perguntei O que você deseja O sofadinho Relax Todo mundo quer Estou falando O que você quer Esse é o caso E aí É Já que você Tem uma definição Do que você quer Na sua vida Né Você definiu mesmo É isso O que eu quero Então tudo Que te desvia disso Tem que fazer você Você quer ser um tipo De pessoa Então não pode namorar Aquele cara Ou ele Tem que deixar De ser como ela Você quer Ser Coisa X No seu ministério Você não pode Andar com a escola Da presa No coronavírus No nosso céu Que está no motor É bom Você vai ter que andar Com a água Não tem como ela Com a mulher Você por exemplo Quer ser aquele irmão Consagrado E tal Você vai ter que Orar mais Para aquele irmão É livre Não tem como ser Consagrado Por bluetooth Ou pedraje Tu vai ter que chegar junto Vai ter que ter Não tem como Não tem como correr Ah, eu quero ter bastante dinheiro Para que gastar menos No canha E vai ter que aprender A fazer dinheiro Faz um truco Vem de gente Faz alguma coisa Mas também não pode Ter que fazer conta Entendeu? Ah, eu vou ganhar Na bateria Se a mente de pobre Você pode ganhar Na bateria Mas se a mente É de pobre Você vai perder Entende? Você não sai De um problema Com a mente Que te pôr no problema Você tem que mudar A mobilidade Está virando Um coach Já E é isso Qual é o próximo Pequeno passo Para o espírito Dominar mais Uma área de sua vida Você não dá dízimo Comece Sabe Se for o caso Dar dízimo Para os 10 reais Que você ganhou Já é alguma coisa Não dá oferta Comece a mudar Não dá oferta Aí é muito bobo Não dá nada Entendeu? Hora cinco minutos Só cinco minutos Não dá nada Hora cinco minutos Está dando para entender Então assim Faz um jejum de Whatsapp Jejum de Whatsapp Não é Passa um jejum de Whatsapp Faz um jejum de Whatsapp Entendeu? Faz um pequeno passo Pequeno passo De pequeno passo Ninguém tropece em montanha Todo mundo tropece E neve a pequeno Pensa nisso Não Qual é o primeiro Grande passo? O primeiro passo O primeiro não Hoje eu não vou mais fazer isso Ah, mas eu sei que amanhã Eu vou cair de novo Esquece o amanhã Hoje Toma a decisão Se você hoje Disserão ao amanhã Você não vai estar mais forte Depender de Deus Para fortificar Significa Não fazer nada Para produzir tudo Depender de Deus Para fortificar Significa Não fazer nada Para produzir tudo Então Você pensa nisso Vamos depender de Deus Mas vamos agir Naquilo que a gente Quer ser parceiro de Deus Deus está fazendo algo No mundo Vamos fazer parte dele Deus está fazendo algo Vamos participar Deus está realizando Vamos ser parceiro É muito fácil Chegar e falar assim Ah, meu pai está perigoso Pergunta O que eu estou fazendo Para ele deixar de ser nervoso Ah, essa moleca está aí na rua Ah, o pessoal da igreja está no nível de vagar O que eu estou fazendo Para o pessoal ser menos de vagar Você não tem como mexer Com uma nota muito confiante Mas você tem como mexer Com o seu comportamento Meu marido Deixa tudo jogado Quando chega em casa Você não tem como controlar Com o comportamento dele Mas tem como controlar o seu Entende? Bem, olha só Eu te amo E vou gritar Para todo mundo ouvir Mas Toda vez que você deixar Sua roupa jogada Você já sabe que essa Eu não vou roubar, né? Bringou? Não Discutiu? Não Améria Que era a verdade Seu nome é Améria É mulher Aí eu pergunto O problema é o marido Que joga a mão Para o chão? Ou o problema é a mulher Que muitas vezes está catando A roupa para ele Ixi Falei de mulher Ele ia ter uma mulher Que é um homem Melhor parar Eu devolvo para quem? Isso Josué é o presente Pode mexer